Boa tarde, meu povo! Vamos descendo aqui, ladeira abaixo. Vamos descendo ali no brejo, nos açudes dos nossos parentes, onde a gente lavava roupa, roupas. Aqui sou eu, a câmera. Ação. Olha, olha o povo, a mãe também vai. Ui! É uma ladeira. Estamos chegando no paraíso. Vamos tentar gravar mais um pouquinho, não é? Tô. Tchau. Olha como está diferente. Tá, como está mostrando. Está uma pintada. Olha o que lindo. É uma linda lavando roupa antigamente. Eu lavava roupa aqui. Eu lavava roupa aqui da terra nova. Tinha uma pequena fonte que se transformaram em barragem. Eu consegui. Eu quero tomar um braço aqui da terra. Já está lavando roupa fora dessa. Já está lavando roupa fora dessa. Olha o que a mulher antigamente lavava roupa novamente. e vai tirar com uma foto você ir lavando roupa para passar na televisão lava, lava Manu, vai Manu vem lavadinho vai, vai tomar banho vai, vai tomar banho vai, vai tomar banho vou vai, vai... vai, Vai ... vai, vai vai, vai Olha aqui, era um coxinho bem pequeno, cachecinha, bem fofinha a água, olha, queijo de água agora. Ela já lavava fogo, igual a panusa ali. Vamos ver aqui, olha. Deixa eu dar um tributo. Olha, o moço está trabalhando. Eu queria morar aqui. Olha que legal. Olha. Olha o moço está trabalhando. Olha o moço está trabalhando. Olha o moço está trabalhando. Olha como é muito lindo. Olha a gente está trabalhando. Olha aqui. Oi, amores! Isso não é no fundo, mãe. Não derrota uma banha aqui, né? Deixa de uma alveia. Aqui não é no fundo a porta, amor. E aí tem um peixe, e esse aqui tem ajuda. Tem peixe, tira isso. Grava o helicóptero, mãe. Aqui também aparece helicóptero, nós estamos comendo mais. A desfocou? Está cobertando Olha lá, desfocou lá, ele pode beber aquela hora Segure não, abraça a mamãe que eu quero ir por ali Fica aí mesmo, mamãe, mas ele Vai no avião Meu avião Vai já pra lá Olá, meus amores, boa tarde Olá, meus amores, boa tarde Vamos ver aqui no foguinho, ó Aqui no foguinho, perto, 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 ó Olha lá, tá aqui, 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 ó Olha lá, tá aqui 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 Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. É novinho ele, sabe por que ele é grandão. E essa plantação aí é de quê? Melancia, né? Olha ele aqui. Olha aqui, Zé Manoel, você vai ver, viu? Zé Manoel, seu primo aqui, como é que ele está trabalhando aqui? Vamos na luta, né, rapaz? Mostrando aqui, né? Faz um cultivo e uma vitória, né? Graças a Deus aí, ó. Aqui é uma horta, plantio de melancia aqui, ó. Olha como já está aqui, ó. Tá bonitinho aí, né? Graças a Deus. Olha aí, se eu estivesse por aqui, para ocupar umas duas com medo, né? E aí a india velha aí tirando umas gotas aí. Fazendo aqui um videozinho, ó. De um agricultor, né? Aqui é os indígenas. Nosso povo. Olha aqui, olha. Aqui as plantas são dele, de melancia. Olha como é que está aqui, ó. Daqui mais um dia já está no tempo de colheta. Ele está aguando, irrigação. Aqui está verão. Olha aqui. Olha aqui, meu povo. Olha aqui, família. Está aqui, ó. Horário de pôr do sol. Que lindo. Que maravilhoso. Está aqui. Está aqui, a Ana, ó. A Cristina. A mãe vem ali, a Cleo e o Inawan. Aí está vendo? A Ana não perde nada. Ela já vai logo gravando. Agora ela filma e eu vou filmando ela também, né? E a mamãe vem do lado, mas a minha filha é Cleo. Olha aqui. Vou esperar mais um. Então, vamos voltar um pouquinho por aqui mais. Aqui é a barragem. Nós já fomos olhar as plantações de melancia do meu sobrinho. Do Elegia. A Vanusa ainda está ali. Terminando de lavar as roupinhas dela. Está terminando, Vanusa? Está? Está sendo? Aê! Olha aqui a Vanusa, mulher guerreira, nossa índia. Olha. Vai tomar um banho ainda, né, Vanusa? É. Águinha fria. É. Termina aí, Vanusa. Olha aqui. O sol já está se indo. Lindo pôr do sol. E é isso. E é isso, meu povo. Aquilo é o Inawan, que está vindo lá no outro lado. A Vanusa está terminando aqui. Aqui é a casa. A casa onde ele guarda as coisas e fica o rapaz para cuidar dos açudes. E olha que lindeza de lugar. Olha a lua, já está aparecendo ali. Vou terminar o vídeo com essa paisagem. Para cá. E olha a lua.